Existe muito a ser dito por secar naturalmente a sua roupa. Poupe pelo menos 60 euros por ano na conta da eletricidade. Como se isto não fosse suficiente, a brabante e a juntamento com a WeForest, vai plantar uma árvore por cada estendal rotativo vendido. Secar a roupa naturalmente ao ar livre é melhor para si, melhor para a sua roupa e melhor para o meio ambiente.